Olá, amigos do YouTube! Vamos iniciar mais um simulado, passar na prova do DETRAN, com 40 questões comentadas com dicas e pegadinhas. Vamos começar com o tema Infrações de Trânsito. Questão 1. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade quando entender esta providência como a mais educativa em infrações de natureza. Letra A. Grave ou gravíssima? Letra B. Leve ou média? Letra C. Leve ou gravíssima? Letra D. Nenhuma das hipóteses? Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B. Marquem a letra B. Leve ou média? Vamos à próxima questão. Questão 2. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por... Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator direito de defesa. Letra B. Decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator direito de defesa. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente sem direito de defesa do infrator. E letra D. Decisão do CONTRAN sem o direito de defesa do infrator. Veja a questão. Analise as alternativas. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator direito de defesa. Vamos à próxima questão. Questão 3. Questão 3. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, constitui infração de natureza. Letra A. Média. Letra B. Grave. Letra C. Leve. Letra D. Gravíssima. Veja a questão. Marca uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marca letra A. Média. Vamos à próxima questão. Questão 4. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para... Letra A. A somente para o condutor. Letra B. Condutor e passageiro do banco dianteiro. Letra C. Condutor e passageiro dos bancos dianteiro e traseiro. Letra D. Condutor e passageiros do banco traseiro. A alternativa correta é a letra... Vamos à próxima questão. Questão 6. A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao termo de um ano, se o mesmo estiver cometido. Letra A. Uma infração de natureza média e uma leve. Letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Ser reincidente na infração de natureza leve. Letra D. Uma infração de natureza leve. Veja a questão. Analise uma das alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B. Marque a letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Vamos à próxima questão. Vamos agora a questões sobre o tema placas de trânsito. Questão 7. As placas de sinalização, quanto à sua função? Classifica-se em... Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Letra B. De regulamentação, semafórica e indicação. Letra C. De regulamentação, semafórica e advertência. Letra D. De serviços auxiliares, advertências e faixa de proteção para pedestres. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Vamos à próxima questão. Questão 8. Diante da placa, que temos a placa, é a placa R19. Você, letra A. Reduz a velocidade e, se necessário, para seu veículo, dando preferência aos veículos que circulam na via preferencial. Letra B. Mantenha velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Letra C. Para seu veículo e olha bem o trânsito, antes de entrar ou cruzar na via. Letra D. Circula somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Veja a questão. Veja a placa. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B. Mantém velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. No caso aqui da placa, está marcando 80 km horário. Então, ele, condutor, tem que estar em uma velocidade abaixo de 80 km ou até 80 km, igual a 80 km ou abaixo. Não pode ultrapassar essa velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 9. Questão 9. Diante da placa, aqui temos a placa R20, que é letra A. Proibida a entrada ou a passagem de veículo de carga na área ou via sinalizada. Letra B. Proibida a entrada ou a passagem de veículos automotor na área ou via sinalizada. Letra C. Proibida a entrada ou a passagem de veículos automotor na área ou via sinalizada. Veja a questão. Veja a placa. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Marque letra C. Proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Vamos à próxima questão. Questão 10. Diante da placa, que temos a placa, R21, entende-se que... Letra A. Aqui só é permitida a circulação de veículos com peso indicado na placa. Letra B. Aqui só é permitida a circulação de veículos com largura indicado na placa. Letra C. Aqui só é permitida a circulação de veículos com comprimento até o limite indicado na placa. Letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Veja a questão. Veja a placa. Veja as alternativas. Marque uma delas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Esta é a placa de alfandegar. É esse traço largo aqui, horizontal, que se chama-se alfandegar. Placa de alfandegar. A placa R21. Vamos à próxima questão. Questão 11. A placa de regulamentação utilizada nas áreas de segurança é Letra A. Proibido estacionar. Letra B. Proibido parar e estacionar. Letra C. Permitido trânsito de pedestres. Letra D. Proibido trânsito de veículos de tração animal. Veja a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra B. Letra B. Marque letra B. Proibido parar e estacionar. Vamos à próxima questão. Vamos agora ao tema legislação de trânsito. É um tema muito cobrado, tanto nas provas de atirar a CNH, como nos concursos, cai muito sobre legislação de trânsito. A adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre a segurança de trânsito será feita pelo Letra A. Letra A. Sistema Nacional de Trânsito. Letra B. Contran. Letra C. Ministério da Educação e do Desporto. Ministério da Educação e do Desporto. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra C. Marque letra C. É a alternativa correta. Ministério da Educação e do Desporto. Vamos à próxima questão. Questão 13. A implementação das medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito é competência. Letra A. Da Polícia Rodoviária Federal. Letra B. Da Polícia Militar. Letra C. Dos órgãos e entidades executivos de trânsito. Letra D. Das Jaris. Veja a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra... É a letra A. Marque a letra A. É a alternativa correta. Aqui eu... Aqui tem uma letra C que é uma pegadinha. Muita gente vai querer marcar aqui na letra C. Cuidado. Não marque. Que está errada. A alternativa correta é a letra A. Essa letra C dos órgãos ou entidades executivas de trânsito está errada. Isso tem uma pegadinha. Cuidado. Nesta pegadinha. A alternativa correta... É a letra A. Da Polícia Rodoviária Federal. É quem implementa medidas da política... Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. É ela que é competente para sair da Polícia Rodoviária Federal. Vamos à próxima questão. Questão 14. É motivo de suspensão do direito de dirigir quando o condutor do veículo cometer a infração de... Letra A. Transpor sem autorização um bloqueio viário policial. Letra B. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN. Letra C. Transpor sem autorização um bloqueio viário com ou sem sinalização um dispositivo auxiliares. Deixar de adentrar em áreas destinadas à passagem. E letra D. Transitar em velocidades superior à máxima em até 50% em vias coletoras. Veja a questão 1. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marque letra A. Transpor sem autorização um bloqueio viário policial. Vamos à próxima questão. Questão 15. Por seu estado físico ou psíquico não estiver em condições de dirigí-lo com segurança. Letra D. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Veja a questão 1. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra... Letra B. Marque letra B. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Vamos à próxima questão. Questão 16. A junta administrativa de recursos de infrações é um órgão colegiado componente do... Letra A. Conselho Estadual de Trânsito. Letra B. Conselho Nacional de Trânsito. Letra C. Sistema Nacional de Trânsito. Letra D. Departamento Nacional de Trânsito. Veja a questão. Veja as alternativas. E marque uma delas. A alternativa correta é a letra... Letra C. Marque letra C. Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 17. Qual a velocidade mínima que uma motocicleta pode desenvolver em uma rodovia sem sinalização? Letra A. 40 km horário. Letra B. 30 km horário. Letra C. 55 km horário. Letra D. 80 km horário. Veja a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. 55 km horário. Esta questão... Ela... Essa letra C. 55 km horário. É a metade... É a metade da velocidade máxima... De uma rodovia sem sinalização. Em uma rodovia sem sinalização... Uma motocicleta pode desenvolver 110 km. É a máxima. E a mínima... No caso aqui, a mínima... É a metade... De 110 km. Que é 55 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão... 18. Na maioria das regiões do Brasil... O telefone de emergência 190... É usado quando se deseja acionar. Letra A. A polícia militar. Letra B. O SAMU. Letra C. O resgate do corpo de bombeiros. E letra D. A polícia rodoviária estadual. Veja a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. A polícia militar. É o telefone de emergência 190. Veja aqui. 190 aqui. Decorar que é da polícia militar. Vamos à próxima questão. Questão 19. Dirigir com apenas uma das mãos é... Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Letra B. Proibido em qualquer situação. Letra C. Proibido apenas para condutores recém-habilitados. Letra D. Permitido quando o condutor já tem experiência. Veja a questão. Veja as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marchas. Cuidado aqui não cair na pegadinha da letra B. Proibido em qualquer situação. Mas não. Dirigir com apenas uma das mãos é permitido. Quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marcha. Neste caso, o condutor fica com apenas uma mão na direção. Vamos à próxima questão. Questão 20. O pedestre tem preferência no trânsito. Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Letra C. Somente quando for idoso. Letra D. Somente quando está na faixa de segurança. Veja a questão. E marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Em qualquer situação. Aqui nessas alternativas que fala somente. Veja aqui a letra B fala somente. Aqui também fala somente. Letra C. Letra D também. Geralmente as alternativas numa prova, é uma dica que eu estou passando. Geralmente elas são erradas. Quando vocês veem uma questão. Que as alternativas se repetam assim somente, somente. E a outra, uma delas, não tem somente. Marque essa que é a correta. Neste caso também aqui, a letra A. Em qualquer situação. Aqui vamos parar um pouco e amanhã continuaremos esse simulado. Tchau. Tchau.